Com orgulho e emoção Essa terra hospitaleira para nós tão importante Sempre de braços abertos acolheu o imigrante Para ter prosperidade nossa gente precisava Solo bom e água fresca, nada, nada não faltava Foi preciso muita luta, muita garra e suor E a coragem de um novo pioneiro e desbravador Frei Rogério, a tua gente na luta ardente Mostrou o que faz na terra fértil Com muito amor, plantando flor Colhendo paz na terra fértil Com muito amor, plantando flor Colhendo paz Quando chega a primavera, pomares ficam floridos A certeza de bons frutos que depois serão colhidos Transformando a paisagem, o colorido fascina Deixando ainda mais bela a nossa Santa Catarina Frei Rogério é importante no sustento da nação Produzindo hortigrangeiros, muito gado e feijão E a lavoura de alho dá o tempero picante A receita do progresso do nosso Brasil gigante Frei Rogério, a tua gente na luta ardente Mostrou o que faz na terra fértil Com muito amor, plantando flor Colhendo paz Na terra fértil Com muito amor Plantando flor Colhendo paz Aqui tem muitas raças Vivendo sem preconceitos Unidos com irmãos Com carinho e respeito Um instante de silêncio Quando o sino tocar Em memória de um povo Que o ódio quis silenciar Repunhemos tua bandeira Num exemplo emocionante Pra mostrar pro mundo inteiro Nossa luta incessante Defenderemos com afinco A paz e a igualdade Confiante que todos possam viver na fraternidade Vem Rogério A tua gente na luta ardente Mostrou o que faz na terra fértil Com muito amor Plantando flor Colhendo paz Na terra fértil Com muito amor Plantando flor Colhendo paz Com muito amor Con muito amor Cantando flor Tempo Com muito amor Mulher Com Ceis Cor Vem O po